Boa tarde amor, vamos lá para a área da casa Tentamos pelo seu amor, fica só o tempo de amor Vamos lá para a gente, na pareça vai caliente Caminando no chumar de mim, tá pra fora Tchau, mãe, eu sabia lá Na praia está mais triste, na pareça vai caliente Tentamos no chumar de mim, tá lá, vai Tchau, mãe, eu sabia lá Na praia está mais triste, na pareça vai caliente Vamos lá para a área da casa Tentamos pelo seu amor, fica só o tempo de amor Na praia está mais triste, na pareça vai caliente Vamos lá para a área da casa Tentamos pelo seu amor, fica só o tempo de amor Tentamos pelo seu amor, fica só o tempo de amor Tentamos pelo seu amor